Timbaúba é um município localizado no estado de Pernambuco. Timbaúba foi uma forte influência no comércio da rede e do calçado. Sua população foi estimada em 54.004 habitantes, conforme dados do IBGE de 2022. Timbaúba é derivado do termo tupi-timboiva, que significa árvore da espuma. É uma referência a uma árvore da família das leguminosas conhecida como timbaúva. O território do atual município pertencia à capitania de Itamaracá. No início, a economia era baseada na exploração do pau-brasil. Na primeira metade do século XIX, à margem direita do rio Capibaribe-Mirim, também conhecido como Rio das Capivaras, surgiu um núcleo populacional, onde havia uma feira. Começou daí a formação de um novo povoado. Com o auxílio da população, foi construída uma capela em homenagem à Nossa Senhora das Dores. A emancipação foi obtida com a promulgação da Lei nº 1363, de 8 de abril de 1879, que criou o município e comarca de Timbaúba, sendo a povoação elevada a categoria de vila. O relevo é movimentado, com vários profundos e estreitos dissecados. Os solos variam com a altitude. Verfica-se afloramentos de rochas. A vegetação nativa é composta por florestas subcaducifórica e caducifórica, típicas do Agreste. Os biomas são a Caatinga e a Mata Atlântica. O município de Timbaúba se encontra inserido na bacia hidrográfica do rio Goiana. Seus principais tributários são os rios, Tiúma, Mulungu, Capibaribe e Croangi, além dos riachos, Boqueirão, Lopes, Massaranduba, Pindoba e Coité. Os principais corpos de acumulação são os açudes, do alemão, Tavares e Água Azul. Em Timbaúba, o verão é longo, quente, e de céu quase encoberto. O inverno é curto, morno, com precipitação, de ventos fortes e de céu quase sem nuvens. Durante o ano inteiro, o tempo é opressivo. Ao longo do ano, em geral a temperatura varia de 21 graus Celsius a 33 graus Celsius, e raramente é inferior a 20 graus Celsius ou superior a 35 graus Celsius. Em Timbaúba atualmente se destaca o engenho açucareiro Zinacroangi, onde são empregadas milhares de pessoas. Dedica-se às atividades comerciais por estar situada nas proximidades de várias pequenas cidades do interior. Também fazem parte de sua economia, a pecuária, lavoura permanente, lavoura temporária, produção agrícola de cereais, leguminosas e oleaginosas, e a extração vegetal ligada à silvicultura. A cidade conta com um estabelecimento de ensino superior presencial, a Faculdade de Timbaúba. O município possui uma unidade da Escola Técnica Estadual, ETE, a Escola Técnica Estadual Miguel Arraes de Alencar. A cidade de Timbaúba possuiu um clube no Campeonato Pernambucano de Futebol, o Timbaúba Futebol Clube. Entretanto, o de maior história é o Estudantes Esporte Clube. Os jogos acontecem no Estádio Ferreira Lima. Na música, se destaca a Filarmônica Euterpina de Timbaúba, conhecida por Associação Musical Euterpina de Timbaúba, fundada em 1928.